O Azul do Céu O Azul do Céu Sei que é impossível também e proibido não posso sonhar Pois o teu amor entregaste a outro jamais mais me dá Vou tentar parar o tempo que já não tem tempo de cuidar de mim Vou fazer crescer o dia para que não haja tanta noite assim Vou tentar parar o tempo que já não tem tempo de cuidar de mim Vou fazer crescer o dia para que não haja tanta noite assim E eu tão pertinho de tanta beleza sem poder falar E há muito tempo no meu peito existe a vontade de amar Sei que é impossível também e proibido não posso sonhar Pois o teu amor entregaste a outro jamais mais me dá Vou tentar parar o tempo que já não tem tempo de cuidar de mim Vou fazer crescer o dia para que não haja tanta noite assim Vou tentar parar o tempo que já não tem tempo de cuidar de mim Vou fazer crescer o dia para que não haja tanta noite assim Vou fazer crescer o dia para que não tem tempo de cuidar de mim E aí